Então fala galera, pra quem não me conhece, eu sou o Alisson Santos e pra quem já me conhece, sou o Alisson Santos do mesmo jeito Seja muito bem-vindo a mais um vídeo do meu canal Hoje eu tô aqui pra dar um belo da explicação, né, calma aí Porque muitas pessoas estavam me perguntando por que que eu tinha sumido, mas calma aí Eu sumi galera, mas eu voltei agora com o canal, mano Tava por muito tempo que eu não gravava vídeo pra vocês, mano É isso mesmo, mas tipo, agora eu voltei e voltei com tudo É, vai sair um vídeo por semana, porque eu não tô podendo publicar muito vídeo Porque tem muita coisa pra me ajeitar, pra me organizar Mas calma aí, porque vai dar tudo certo Então se prepara galera, porque vai sair só vídeo top Vídeo da hora, da hora mesmo Não se preocupa, galera, que vai sair trollagens, mano Thiago PL e Arles Salles Mano, junho, se prepara, mano Porque vocês vão ser os primeiros a ser trollados, mano E tipo, eu vou botar cada amigo dos meus Vou juntar cada amigo dos meus também Pra gravar belos vídeos de vlog, motovlog, derivlog e outros vídeos mais Então se prepara galera, porque olha só os vídeos que vai sair, viu Trollagens, terror, vai sair motovlog, vai sair, mano, que vídeos da hora que vai sair Se prepara, eu só digo uma coisa Se prepara, é uma bela rápida de uma explicação Eu custei a gravar vídeo, mas agora eu voltei E voltei com tudo Então se prepara, viu Se prepara É nóis e um salve pra todas as pessoas que tipo, não me deixaram de mão É não me deixaram de mão de jeito nenhum Dia após dia, chegando mensagem direto no meu Facebook No meu Instagram também Então assim, muito obrigado a todas essas pessoas que não me deixaram É um salve pra todo mundo Se eu for falar o nome de todo mundo Eu vou passar, acho que uns dois anos aqui Falando o nome de todas essas pessoas Então, muito obrigado a todos de coração 2.080 inscritos Já estamos chegando a 2.100 inscritos Bora bater essa meta, galera Me ajuda aí, vamos bater essa meta E se prepara porque amanhã já vai estar saindo outro vídeo, viu Isso é só uma explicação Boa noite a todos E até o próximo vídeo